O Centro de Experimentação Artística para um projeto, um programa com a Câmara Municipal tão detalhado e para estimular e criar os talentos aqui no nosso, que esperemos que venha a aparecer aqui neste nosso Conselho. Também gostaria aqui de desalientar o facto que qualquer pessoa, qualquer curioso da área da música pode aderir a esta iniciativa que nos permitirá ganhar conhecimentos na área da música, da expressão artística, da criatividade e participando então neste projeto. Este é um projeto dirigido a pessoas que já estando na indústria da música tentam aprender mais, ou então a pessoas que nunca tenham passado pela indústria musical e queiram ter aquela sua primeira experiência, conhecer então como é que isto no mundo artístico funciona. Este é um projeto que eu acredito que certamente vai trazer um grande dinamismo ao Centro de Experimentação Artística aqui no Valde da Moreira. Será que certamente nos próximos tempos vai estar cheio de potencialidades como um centro de reunião de artes, de atividade e de inspiração para iniciativas para novas cadeiras e culturas e para a nova cultura nacional? Era esta a esta mensagem que eu gostava de deixar, se calhar passava agora aqui um bocadinho aqui o Miguel, quando está mais a duas palavras. Bom dia a todos, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter um desafio, que foi muito perfeito para pensarmos um bocadinho como dinamizar este espaço e para criarmos algo muito único, muito diferente. A minha função hoje aqui é explicar um bocadinho o que é o sujeito e é isso que vou passar a fazer. Primeiro dizer-vos que já existe um microsite online que se chama, que tem o domínio www.musicaja.pt Aí já está neste momento online, tem toda a informação disponível, desde o regulamento até as datas onde vamos fazer aqui as formações. Portanto, aí podem aprender e saber tudo sobre este projeto. Então, este palco onde nós estamos é um palco onde realmente vai acontecer tudo, ou quase tudo. A primeira fase será, através destes microsites, engadearmos, no mínimo, 150 pessoas para se candidatar às nossas formações. Após esta fase das 150 pessoas, vamos fazer um casting e vamos escolher 49 pessoas dessas 150, tudo nesta sala, tudo neste edifício. Essas 49 pessoas serão divididas em grupos de sete e todas elas vão ter formações, seja na área do canto, na área de estúdio de som, de áudio, chamamos-lhe assim, na área de vídeo também, vão aprender a fazer captação de vídeo, vão aprender a fazer edição de vídeo, vão aprender a costura em palco e como trabalhar a parte da psicografia, vão aprender com o Aurea ou as técnicas vocais, saber um bocadinho mais sobre a indústria, vão saber muito mais sobre a indústria, o que é que têm que fazer, o que é que têm que fazer, o que é que têm que dar, seja para editar uma música, seja para editar um vídeo ou um livro, e vão também ter noções muito fortes sobre a guitarra e sobre a teclada. Acreditamos que as provações que vão ser feitas são suficientes para as pessoas despertarem o seu talento, a sua criatividade, ou explorarem um bocadinho mais aquilo que já sabem fazer. No final, cada um dos grupos tem que apresentar um trabalho, um trabalho final, que tem que ter pelo menos a componente de música, pode ser uma música, mas pode ser também algo virado para a publicidade, tem que incluir música, porque é, na realidade, o filar deste projeto. Os vencedores serão apresentados, creio que dia 8 de setembro, nas festas da Moita Vivada, e vão ser apoiados por pessoas, por formadores, que vão estar aqui ao longo de quase seis meses, a ensinar, a motivar, a dar assistência, e vão estar aqui neste palco, mas vão estar também em casa, através de uma videochamada, para dar um oio e ir tirando dúvidas. Ainda antes do dia 8, existe aqui uma sessão de esclarecimento aqui um workshop, para rever todos os trabalhos, todos os grupos vão apresentar os trabalhos, e é esta a ideia, é puxar muito talento, não só das ondas de todo o país, porque as instituições estão abertas para qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, e pensámos em trazer algo, eu tenho um percurso fantástico, no mercado escoráfico, tenho muito noau, tenho uma série de situações, de sabedoria, de histórias, de sabedoria, com criativos, mas isso é mais complicado, ficará um bocadinho pior agora, e faculio com vocês. Eu fico, se vocês quiserem me fazer algumas perguntas, eu adoro, um momento de ouvir-as-se responder. Bom dia. Bom dia. E é um prazer para mim, estar aqui, obrigada ao Presidente, por este desafio maravilhoso. e é um prazer para mim, e é um prazer para mim. O meu trabalho vai ser, sem dúvida nenhuma, tentar ajudar-me naquilo que eu consigo, através da experiência que tenho, não só em palcos, como é óbvio, ao longo destes 13 anos, sou péssima com os anos de carreira, 13 anos. Como já tive a possibilidade, durante 7 anos, de participar num programa, em que ajudei muita gente, e que consegui acompanhar muita gente, como da Voice, e agora com crianças, que está sendo um desafio também. Foi maravilhoso nós recebermos o convite, depois em equipa, fazemos um break-story, e perceber aquilo que poderíamos incluir no plano, e pareceu-lhe-nos um bom plano, um plano bem interessante, para que as pessoas possam sair daqui, com boas bases, incapazes de encarar este mundo da música, que é muito mais do que pisar no palco, e cantar para as pessoas para a nossa frente, tem muita coisa por trás, desde o trabalho de equipa, em estúdio, o trabalho em estrada, as pessoas que estão conosco, e isso vai ser muito interessante, poder passar a estas pessoas, e poder partilhar neste momento da minha vida, porque já está na altura, e já tem algumas coisas que posso partilhar. Portanto, para mim, vai ser muito gratificante, tenho a certeza, vou aprender muita coisa eu também, e vai ser muito enriquecedor, e vamos encontrar muitos talentos. Tenho a certeza, a oportunidade. Ficou aqui algumas palavras, na conclusão do projeto, lembrar-me todos que este projeto, é gratuito, as instituições, a participação de todos eles, é gratuito, e num território que o Conselho da Moita, e particular, o Valda Barara, que é a forma da expressão artística e musical, acho que estamos no sítio certo, para fazer este, para ter aqui este projeto.